Pessoal, antes de começar mais um vídeo de Pixel Plays, eu gostaria de fazer mais uma divulgação aqui no canal. E dessa vez estou divulgando o canal do Kaique Xtreme BR. Ele tem 55 inscritos atualmente e os vídeos que ele grava, a maioria deles é de Fortnite, Brawl Stars, entre outros. E ele faz vídeos todos os dias. E eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem acessar o canal, se inscrever, para não perder nem os vídeos dele, porque ele faz boas compilações, boas gameplays também. Então eu vou deixar o link na descrição para vocês acompanharem lá, para deixarem um apoio aí moral. E quem sabe ele cresça aí junto com a gente. Então é isso aí galera, divulgação feita, então sem papas na língua, vamos ao vídeo de Pixel Plays. E aí pessoal, eu sou Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pixel Plays, que é o primeiro vídeo de Pixel Plays no ano. E agora vamos dar aqui uma analisada ao redor do Pixel Plays, porque eu dei uma abariguada aqui agora há pouco e vi que tem muita coisa acontecendo e parece que, sei que vocês me entendem, está virando uma bagunça por aqui no Pixel Plays, mas a gente vai dar uma olhada por aqui. Então eu já convoco vocês para deixar o like e compartilhar o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Nos ajude a progredir ainda mais esse canal, a nossa meta é chegar a 10 mil inscritos. E não se esqueça de se inscrever no Facebook, no grupo do Facebook, no grupo do Discord, que a gente vai receber vocês lá. Então vamos começar por aqui no centro, como sempre, mostrando aqui como referência, né, que usa aqui esse centro. Estão mudando de cor aqui, eu não sei se dá para saber se estão invadindo em algum lugar ou se eles estão modificando alguma coisa aqui no centro, mas parece que está tudo ok. Aqui eu não estou vendo nenhum Pixel aqui zoado ou passando por cima, então está tudo ok. Então vamos aqui para cima, vou colocar aqui por esse lado aqui, olha só, eles terminaram o Zelda. Olha, ficou show de bola o Zelda, ficou muito da hora. Agora mistura de samos com birdo. What the fuck? Beleza, cheguei aqui na borda. Temos aqui o Lucky, que é uma fac do Pixel Place Lucky. É uma fac para quem gosta de cachorro. Uma fac para cachorro, diga-se de passagem. Chegando aqui, nessa parte verde, onde nós vamos encontrar a Green Lettice, Pixel Place United, que é um tratado, vamos dizer assim, né, de quatro facs, que é a Spiral, acho que é a CEE, que é a outra fac. A outra fac aqui embaixo que eu vou mostrar aqui é a, deixa eu ver aqui, a Stavallon. Eu sempre esqueço do nome dessa fac, Stavallon. E essa aqui que está em verde aqui, que não dá para identificar, mas acho que é a Green Lettice, que faz parte desse Pixel Place United. É o Quarteto de Aliança. Agora vamos aqui para cá. Olha só, até achei aqui uma equação. Não sei se é a equação do primeiro ou segundo grau. Eu sou burro em matemática, então não me julguem. Olha só, o Carrão. Olha só, a Pica Clã. Logo do Bob Esponja. O que temos aqui? Acho que é outra fac aqui, russo. Olha só, essa fac aqui da C, que ainda não... Terminou ainda de fazer, mas parece que isso é um logo da... Não sei se é... Outras alianças, mas acho que é uma espécie de... Tratado, alguma coisa assim. Idêntico ao outro que a gente viu agora há pouco, o Pixel Place United. Vamos ao logo da PoE. E agora aqui que vai começar a bagunça, ó. A logo da PoE está passando por cima da Block Strike. Mais uma vez a Block Strike estava sofrendo. Eu não tenho certeza se... A Block Strike saiu do jogo. Se eu ver algum trovão ali no fundo... Pegou aqui, porque está chovendo por aqui. Eu dizia... A PoE está passando por cima aqui. Parece que... Não sei... Não tenho certeza. A Block Strike morreu. Ou se eles vão deixar isso passar, ou eles vão tentar reerguer a Block Strike. Outra faca aqui da Quebec. Essa aqui é outra faca, me parece. Lotus Negro. Também aos poucos expandindo a sua área. E agora chegamos aqui na ala das bandeiras. Está fazendo a bandeira da Rússia por aqui. Uma bandeira do Reino Unido do lado. Olha só, a bandeira dos Estados Unidos com a Suíça. A bandeira do Brasil também, olha. Olha só como é que está. Está zoadinha ali, mas... Parece que está começando a fazer borda. Tinha essa coisa aqui da bandeira russa, mas... Depois tira. Eles estão fazendo aqui as bordas, pelo que eu estou entendendo aqui. E eu não entendo essa parte aqui, olha. Eu não sei se é a logo da UDN que estavam tentando fazer. Deixaram ali parado. Bem estranho isso. Aqui é a Purple. Aqui é outra faca que não tem nome. Job a Pixel. Aqui outros desenhos aleatórios, olha. Por aqui. Uma bandeira da Bélgica sendo feita. Suicide Boys. Olha só um pônei fazendo uma pose, que eu esqueci o nome. Mano, olha só essa faca aqui, olha. Da Blue Curse. Olha o que virou. Eles alopraram a faca da Blue Curse, velho. E pelas cores aqui, pelo que eu estou entendendo, a Spiral está tentando tomar. E parece que tem outra faca aí no junto também. Pelo que eu posso entender das cores. Cara, está noiado isso daqui. Aqui é o Stavalon que está expandindo, mas sua área não para de expandir, né? Diga-se de passagem. Aqui é o VA também, deixando suas marquezinhas, né? Suas marcas. União, verde, água, fogo. Colocaram mais um elemento ali. Uma faca holandesa. E aqui o Bob Esponja, olha. Ninguém se importa. E aqui uma faca dos caracóis, parece. Cada um com uma cor. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Snailand. 328 Snailand. É uma terra, vamos dizer assim, né? De 328 caracóis. Será que eles vão encher tudo esse canto aqui? Não sei. Será que eles conseguem? Não. Vamos ver, né? Voltando aqui para o Lucky. Olha essa logo aqui que massa. Cara, está muito massa por aqui. Agora tem umas perguntas aqui para fazer. Para quem joga Pixel Place. Essas cores aqui diferentes que eu estou identificando aqui na área da Spiral. É de alguma outra faca que está tentando tomar? Ou se é a própria Spiral que está mudando de cor? Porque me chamou a atenção aqui embaixo também, olha. Porque a Blue Curse também sofreu com as mesmas cores. Olha só. As mesmas cores daqui, olha. Batem, apesar que está com forma diferente. Batem com essas daqui. Olha só. As mesmas cores. E em relação ao Block Strike? Será que morreu mesmo? Porque... Voltando aqui para cá, olha. A Poe está querendo tomar da Block Strike. Apesar que... Não estava expandindo tanto a Block Strike. Eu não sei se... Tenho certeza? Se alguém é membro da Block Strike, por favor. Me avise se vocês pararem de jogar Blue Curse ou vocês vão continuar ou eu vou lutar para defender sua área. Porque vai ficar difícil depois. Quando eu deixei tudo isso daqui. Apesar que está uma pequena bagunça, né? Será que vocês me entendem? Embora que tenha tanta coisa aqui para acontecer. Independente do que aconteça, se alguma briga vai acontecer. É isso que vai... É... Se concretizar alguma coisa desse tipo. Então é isso aí galera. Era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Comenta aí o que pode acontecer. Se alguma coisa vai acontecer durante esse... Essas brigas todas. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Nos ajude para pedir ainda mais canal na nossa meta de chegar a 10 mil inscritos. Não se esqueça de se inscrever no nosso grupo do Facebook, no grupo do Discord. E é isso aí. Tamo junto. Um grande abraço a todos. Aqui é o Leonardo Santana dizendo até a próxima.